Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, passamos um final de semana super agradável, fui pra Campinas fazer o work, foi uma delícia. Ai gente, mais nada como a casa da gente, né? Tudo bem que Campinas também é minha casa, né? Mas gente, a gente não vê a hora de voltar pra cá, né? Tanto é que eu fui na quinta noite e no sábado já tava aqui, não vi a hora de voltar. Bom, enfim, mas foi tudo muito gostoso, eu queria mandar um beijo pra todas as pessoas que participaram, né? Em primeiro lugar, agradecer a Eliana, que nos recebeu com tanto carinho, com uma hospitalidade que não tem nem o que dizer, né? Quero agradecer também pela presença da Sandra, da Lili, da Selma, da Shirley, da Fátima, da Vanessa, que são pessoas que nós conhecemos agora e a Silvia também, né? Muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo, foi uma aula super agradável, muito gostosa, que valeu muito a pena, tá? E logo, logo, estarei de volta em Campinas pra gente dar mais uma olhinha bem legal. Como eu prometi, né gente, deixa eu pegar aqui, eu falei que eu ia mostrar depois que passasse a peça que a gente fez. Nós fizemos essa linda bailarina, olha, tá? Olha os cílios dela, que luxo! Linda, né? Linda mesmo! Essa aqui é a bailarina Sofia, tá? Foi a aulinha que a gente fez lá em Campinas. E hoje, bom, primeiro eu vou mandar o beijo coletivo, como eu já avisei, como disse uma das nossas estequinhas lá, ela falou assim, ainda bem que ela dá coletivo, porque assim ninguém fica sem, é verdade, ninguém fica sem. Então, pra que eu não fale mais nome, esqueça o nome das pessoas, porque eu esqueço mesmo, não adianta. Então, hoje eu vou mandar um beijo coletivo pro pessoal do ATS, tá? Aquele grupo, assim, sensacional, cheio de estequinhas maravilhosas, trabalhos lindos, é um grupo muito gostoso. Como eu já falei, em vários vídeos, tá? Quem quiser entrar lá, eu já expliquei, não adianta colocar o telefone pra eu adicionar, que eu não tenho como fazer mais isso, tá? Então, quem quiser entrar no grupo, tem que pegar o telefone que está na descrição, mandar uma mensagem pra esse telefone com o seu nome pedindo pra entrar no grupo, tá? Então, assim, porque eu não tenho condições de pegar o telefone e colocar lá, procurar nos comentários, anotar, não tenho, tá? Então, não esqueçam, gente, mandem mensagem pro telefone que tá lá, no... Na descrição do vídeo que eu vou deixar pra vocês, tá? E aí eu... Mas não esquece de colocar o nome. Não esquece, porque as pessoas ainda estão esquecendo de colocar o nome, tá? Eu não tenho como adivinhar, não tenho bola de cristal. Enfim, gente, então hoje, como já mandei os beijos, né? Hoje, como prometido, a gente tá continuando com a nossa saga dos anões. Anões, gente, linda! Chegaram os olhinhos, tá? Ó, vou mostrar pra vocês, durante o vídeo eu vou mostrar também, tá? Os olhinhos da IUPI, tá? Chegaram. Então, tá lá, eu vou mostrar pra vocês a referência. Então, a partir de amanhã, já vai estar à venda lá. Amanhã, mais tarde da quarta-feira, já vai estar à venda lá na IUPI, tá bom? Quem quiser, na descrição do vídeo está lá o site, que você clica lá e vai direto lá pra onde tem o site da IUPI, tá bom? Beijo, Cíntia! Obrigada, viu, pelos olhinhos. Chegaram hoje rapidinho. E como prometido, né? Nos nossos anões, hoje eu vou ensinar mais um anão diferentão, né? Diferentão e brabão. O Zangado. Olha que menino manevoso. Que menino brabão. É, ó, lá vem o Fred, brabão. Toda vez que eu falo assim, porque eu converso com ele, sabe, gente? Esse cachorro é minha riqueza. Então, hoje a gente vai ensinar o Zangado, tá? Eu espero que vocês gostem, porque eu achei que ele ficou muito bonitinho, tá? Como eu já falei, eu não vou... Nosso vídeo fica longo, porque eu falo muito mesmo. Fazer o quê, né? Mas a minha turma gosta. Então, aí, eu agora não tô... Como nós estamos fazendo uma sequência, todos eles têm o mesmo tamanho. Então, eu já expliquei que eu vou... Não vou ficar fazendo tudo de novo, como eu já fiz da primeira vez. Então, eu vou... O que for diferente, eu vou fazer. E o que não for, eu vou mostrando e vou falando. Mas não vou fazer com vocês, tá? Isso é pra vocês assistirem todos os outros vídeos. O Zangado feliz, até o último, né? Tá bom, gente? Espero que vocês entendam, tá bom? E eu vou preparar uma branca de neve bem linda pra vocês, tá bom? Com muito carinho e agradecimento, ó. Passamos dos 6 mil, tô muito feliz, né? E agradeço de coração todos vocês que confiam no meu trabalho, tá bom? Bom, gente, vamos parando por aqui pra gente poder aprender. Curtam o nosso vídeo, se vocês gostarem. Compartilhem, se quiserem, pra dividir com as amigas, com os amigos, tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima semana que estamos começando, né? Essa semana não tem feriado, mas na segunda tem. Uh, que legal! Então, é isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? De toda a sua família, do seu trabalho. Que vocês sejam pessoas prósperas e muito abençoadas, tá bom? Um beijo grande. No coração de vocês e bora aprender. Bom, gente. Então, vamos começar a fazer o nosso Lindolfo, o Zangado. Aqui eu tenho, como todos os anões, tá? Eu tenho aqui 16 gramas de massa na cor pele, tá? Essa cor aqui, eu não sei se eu... Eu uso o tom salmão da Bela G, tá? Eu coloco 100 gramas dele com mais 600 de natural e dá esse tom aqui. Tá? Que ele é bem forte, mas depois que seca fica lindíssima a cor. Tá? Então, tá aqui, ó. Eu vou fazer mais rapidinho, porque eu já ensinei, né? Pra gente poder chegar até o ovo. Então, é pressionar. Bolinha 30, 16 gramas de massa. Esse processo já ensinei no Dunga. Já ensinei no Feliz. Agora, no Zangado. Todas as cabecinhas, o processo, independente de ser dos anões ou de qualquer tipo de bonequinho. Desde que seja fofinho, né? Bom, praticamente todos a gente faz esse processo de colocar a bolinha dentro da massa, né? Então, a gente vai tirar aqui esse pedacinho. E vai ficar assim. Tá? Esse ovinho. Aqui. Alfred. Ó, agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer a marcação dos olhos. Você vê que tem pouca quantidade de massa aqui. Tá? Eu não deixei muita massa. Por isso, a quantidade de 16 gramas, pra que eles não fiquem assim, tão bochechudos. Um ou outro é mais, aí a gente acaba deixando mais fofinho, né? Mas esse daqui, o Zangado, ele não é muito bochechudo, não. A gente sempre faz um, uma bochechinha, né? Aí, eu vou deixar ele, vou fazer dessa forma aqui, pra fazer um queixinho, tá? Só esse, esse, essa ponta aqui, tá? Aí, eu vou pegar com o meu dedinho, eu vou fazer uma marcação no meio, pra que a gente possa separar as bochechas, tá? Dessa forma, ó. Separar. Isso, tirando as marcações, os vincos, né? Porque, às vezes, fica vinco, não é a nossa intenção, tá bom? Aí, a gente pode pegar aqui, ó, com a estequinha de gravata, fazer duas marquinhas, né? Porque ele é velhinho, né? Jovem, idoso, hum? Aí, eu vou pegar com a faquinha, tá? Eu vou fazer um cortezinho aqui, assim. Ó, peraí que eu vou mostrar pra vocês, ó. Um cortezinho, assim, aqui. E com a esteca de, esse, de palito, né? Esse palito, eu vou fazer, tipo, um, uma, como é que fala? Um buraquinho, assim, meio de brabinho. Quem já fez o incrível Hulk, vai entender bem isso daqui que eu fiz, tá? É esse de brabinho. Aí, eu vou fechar aqui um pouquinho, ó. Não parece que ele tá nervosinho? Ah! Aí, eu vou pegar aqui no centro, ó. Vou fazer... Sujo aqui. Fazer com o boleadorzinho aqui, ó. Com o boleadorzinho aqui, no centro, que eu vou colocar o narizinho dele. Tá? Ó. Já parece que tá meio nervosinho, tá? Ó. Blabão. Tá bem blabão. Aí, lembra que eu peguei pro nariz, eu vou pegar um tonzinho um pouquinho mais... Eu peguei um pouquinho de massa pele e um pouquinho de massa vermelha. Bem pouquinho. Um pouquinho, 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 né? É... Pra fazer o narizinho. O narizinho dele, eu falei que tem 0,4, né? Isso, 0,4 gramas. O narizinho deles. De todos eles, né? Tirando do Dunga, todos são nariz grandes. O Dunga não teve o nariz grande, mas em compensação a orelha, pai eterno, né? Aí, nós temos aqui a nossa... A nossa lindeja, que voltou de férias. Tá aqui? Aqui? Não é você não, Fred. Vocês ficam escutando o Fred andando, né, gente? Eu tava assistindo o meu vídeo outro dia. Tá lá o Fredão. Pá, pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Não tem sossego, né? Ó, tá o nariz dele aqui? Não, é uma bolinha. Ó, de ladinho de perfil. Tá? Compridinho. Dessa forma. Aí, vamos pegar dois pedacinhos de massa. Deixa eu pegar aqui. Pequenininho. E vamos fazer a orelha. Duas bolinhas, tá? Do mesmo tamanho. Não tem como pesar, tá, gente? Acho que tá um pouquinho maior. Aí, não tem como pesar. Aí, vamos colocar nas duas laterais. E vou... Cadê a minha estequinha? As coisas somem na minha mesa, gente. Vem aqui e afunda. Mesma coisa aqui. Na mesma altura, do mesmo jeito. E afunda. Tá bom? Ó, vai ficar dessa forma assim. Pode colocar um pouquinho pra trás, pra não ficar tão... Pra fora, né? Aí... Os olhinhos da IUP. Ó. Esse que eu tô usando, gente. A referência é IUP. 008, tamanho M, tá? Tem 70 pares na cartela. Tá bom? Então, vou tá pegando aqui... Com a pinça. Ele já vem com o delineado, tá vendo? Aqui, bonitinho. Você é bonitinho? Ó. Gente, muito simples, né? Põe aqui... Depois, tira o outro. A partir de amanhã, provavelmente, vai estar lá na loja. Quem tiver interesse, tá? Vale a pena, gente. Porque é perfeito. Não reparem no barulho do Fredão. Aqui, o Fredão adora se manifestar. Aqui. Faz só... Não precisa aprofundar muito, não, tá? Nada de exagero, ó. Certo? Ah, simoneta, esse blabinho. Ai, Jesus. Que coisa mais rica. Não é você, não, Fredão. É o zangado. Aí, com a... A gente vai passar uma maquiagem, né? Aqui nele. Aqui, ó. Bem... Bem suave. Eu gosto... Eu gosto de passar quando ele tá assim. Porque a maquiagem, no caso, o blush das meninas... É... Eles fixam melhor quando o biscuit tá úmido, né? E o giz pastel seco... Ai, cachorro chato. E o giz pastel seco, ele fica melhor quando o biscuit tá seco. Certo? Então, tá pronto o rostinho. Agora, falta só a sobrancelha dele, tá? Então, eu já tenho aqui uma pronta. Ó. Quem tiver dificuldade de pintar... Você tá vendo que é um S, ó. Tô vendo? Bem brabão. Tá vendo, brabão? Ó. Então, é um S, simplesmente. Você pode fazer com pincel. Quem tiver dificuldade de fazer com pincel... Eu uso o meu pincel... Cadê? Meu pincel esse daqui. Todo mundo pergunta, né? Esse aqui, ó. Da Keramik. Esse é o número, tá? Ele é um pincel importado. É... Mas ele é muito bom. Porque ele é muito, muito, muito fininho. Ó. Tá vendo? Ele é bem fininho mesmo. Quem tiver dificuldade de achar esse pincel, gente... Porque não é todo mundo, né? Que tem acesso. Você pode comprar na... Em lojas de... Como chama? Loja de cosmético, né? É... Você pode usar... É... Comprar esse aqui. É um joguinho, ó. Vem três pincéis, ó. Vem três pincéis no joguinho. Tá? Tem três tamanhos de fio, ó. Bem... Tem esse aqui, que é bem comprido, ó. Aí, o que eu uso é esse daqui. Tá? Quem deu essa dica pra gente foi a Ângela. Ângela de Jesus, da Angel Arts. Ela que usa. E... Ela corta algumas cerdinhas pra deixar ele ficar bem fininho. Tá vendo, ó? Bem fininho. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Isso, ó. E aí, ele é bem firme mesmo, tá? E fica bem fininho mesmo. Aí, você pode usar... É... Com a tinta... Eu uso com essa daqui, ó. Tinta acrílica fosca. Tá bom? Preto. E faz... Esse... Esse... Esse Szinho aqui. Tá bom? Bom, como eu já falei, né? É... Eu não vou fazer todas as peças, né? Durante as aulinhas, porque é tudo repetitivo. Tá? Então, eu vou novamente passar pra vocês. O sapatinho é ocre, tá? Da tinta... É... Xadrez. Ocre. Tá vendo? Ocre. Ó, cre. Isso. Com um pouquinho de branco, tá? Pra não ficar transparente. Esse aqui é o violeta, da Saramanil, com branco. Esse aqui é o vermelho intenso, da Policol. Tá bom? Agora, eu vou fazer aqui com vocês o... A tirinha, né? Que a gente vai colocar no redor, pra gente poder colocar o cinto, tá bom? Bom, eu abri aqui uma tira, tá? Ela tem... Dois centímetros e meio, tá? Cortei. Da mesma forma que eu fiz do Dunga, que eu fiz o Feliz, tá? Todos os anões são iguais. Então, não tem uma medida, assim, certa. Só na largura, né? Que de preferência que seja de dois e meio. Pra não... Pra não ficar muito comprido. Eu deixo ainda que eu gosto desses biquinhos, eu acho bonitinho, tá? Então, aqui não tem necessidade de juntar, certo? Eu vou juntar só aqui. Ui! Ai, tá polindo! Aqui, ó. Tá? Nós vamos colocar um cintinho nele. Com a massa preta. Não precisa ser... Vou deixar... Ui, bati a câmera aqui. Vou deixar ele aqui, né? Pra vocês ficarem vendo. Ó. Então, eu vou fazer... Pegar a massa preta. Vou fazer um... Um rolinho. Não tem medida, tá? Acho que fica com mais ou menos meio centímetro de diâmetro... De largura. Vou ver aqui. Quase um centímetro, um pouquinho menor, tá? Então, não tem um tamanho certo que a gente vai pôr aqui, né? Ó. Nessa é por isso que a gente não vai precisar fazer a emenda. Aí, vou trazer até aqui na frente. Com uma tesourinha. Ó. Corta. E traz o outro aqui, nessa parte. E corta. Aí, a gente põe aqui assim, faz a emenda. Aqui, gente, nem precisa esquentar muito a cabeça, porque ele tem uma barba longa e isso daqui vai cobrir. É só pra grudar mesmo, pra não correr o risco de soltar, tá bom? Reserva. Reserva. Tá lá. Pronto. Agora, eu vou pegar aqui... Vou colocar os bracinhos dele. Os bracinhos, gente, ó. Como eu já expliquei, seis gramas, tá? Cada bracinho. Aí, a gente vai passar... Uma colinha. Pra mãozinha. Cada mãozinha, um grama e meio. Ok? De preferência, se você deixar ele secar, a mãozinha fica mais fácil pra colocar, tá? Eu já tinha feito aqui. São todas as mãozinhas... As mãozinhas são todas do mesmo tamanho, do mesmo formato, tá? Ó. Dessa forma, a gente corta. Três dedinhos pra cá e o polegar, certo? Tá aqui, ó. Nossas mãozinhas. Aí, a gente vai só o quê? Posicionar. Vamos passar uma cola aqui, ó. Pouquinha, né? E ó. Pra repartir. Vamos repartir. Aí, a gente pode colocar o bracinho assim, ó. Dessa forma. E o outro... A gente pode pôr aqui, assim. Tá? Assim. Certo? Aí, vou pegar um palitinho. Vou furar o nosso... A nossa cabecinha. Ó. Assim. Tá? E aí, vou pegar. Vou umedecer um outro palitinho só pra gente furar o corpinho. Ó. Assim. Isso. Ok? E vamos passar uma cola. Colinha tech bond, tá? Número dois. Opa. E deixa eu ver se tá muito comprido, né? Deixa eu cortar um pedacinho, que senão vai furar lá embaixo, né? Pronto. Ó. E vamos colocar aqui, ó. Tá? Assim. Ok? Agora, gente, vamos reservar nosso brabulino aqui. E vamos pegar a massa branca. Pra fazer a barba. Então, pra barba, a gente vai usar, como a barba dele é longa, né? Diferente do Feliz. O Feliz, a gente usou onze. O Zangado, como a barba dele é longa, nós vamos usar quinze gramas de massa. Deixa eu pesar aqui. Isso. Tá? Uma barba bem branquinha, porque eles lavavam a barba deles, né? Esfrega, esfrega, esfrega. Bem alvejada, ó. Isso aqui é a sujeirinha da massa. É preta. Tá? Então, como que faz? A barba é bem alongadinha, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Vai fazer uma... Vai sovar bastante, tá? Vai fazer uma coxinha alongada. Assim, tá? Vai achatar um pouquinho. Aqui, nós vamos pegar um rolinho, ó. E vamos fazer esse movimento aqui. Pra lá e pra cá. Fez com a nossa mão mesmo, né? A gente vai abrindo, ó. Tá vendo? Abre e vai afinando essa pontinha. Que nem a gente fez no... No Feliz, né? Que a gente também fez um quibe, né? Mas aqui não é um quibe. Aqui, o salgado é outro. É uma coxinha. Hum, hum, hum. Pra quem gosta, né? Eu gosto... Ó, sujeira. Não pode. Não pode. Coisa assim, feia. Então, tá aqui, tá? Vamos achatar mais um pouquinho aqui essa parte. Porque é onde vai encaixar no rostinho dele, né? Certo? Ó. Deixar um pouquinho mais estreito aqui, ó. Porque senão, tampa a boquinha dele brabinha. Não é verdade? Ó. Então, vamos medir ele aqui. Vamos medir. Ó, tá vendo? Brabinho. Aí, nós vamos fazer as marcações. Vou deixar ele no EVA pra não grudar na minha placa, né? Então, a gente vai fazer algumas marcações, ó. Tá vendo? Ó, assim. Pode fazer aqui. Aqui, ó. Tá bom? Fez a barbinha dele. Se quiser, ó, gente, pode fazer também os riscos assim, ó. Na... No sentido dos... É pelo? É pelo, né? É pelo, não é cabelo. Ó, tá vendo? Que nem o do Papá Noel. Aí, vamos pegar uma... Passar a colinha. Né? Passa um pouquinho aqui atrás. Pra gente poder colar bem lá, né? E um pouquinho aqui, ó. Pra grudar. Aqui, do resto, não precisa. Aí, vai pegar nosso brabinho. Põe dessa forma assim. Alcança na orelha. Alcança na orelha. Tá? E aí, pode fazer uma jogadinha desse lado. Assim, pra dar essa arma. Certo? Aqui. Aí, se quiser... Afrofundar assim, ó. Pra poder ficar mais grudadinho, né? Ó. Aí. Aqui. Isso. Joga um pouquinho pra trás. Tá vendo? Ai, que coisa mais rica! Lindofo! Blabinho! Tá blabinho, né? Mas é muito bonito. Agora, a orelha dele... Orelha não, gente. A touca dele é laranja. Tá? Pra touquinha dele. Mesma medida. Da... Das outras. Todas as touquinhas são do mesmo tamanho. Quinze gramas de massa. Quinze gramas de massa aqui. Ó. Tá? Esse laranja aqui é o... Não é o... Aquilo de lá. Esse aqui eu comprei uma massa pronta. Tá? É o laranja vivo da Bela G. Tá? Misturei ele com natural. Uma proporção, acho que de dois pra um. Porque ele é muito forte, tá? É um laranja muito bonito. Rende bastante também. Bem lindo. Eu não... Eu não sou fixa a nenhuma massa, não. Tá, gente? Eu uso policol natural. Policol eu uso natural só dela mesmo. E uso as coloridas. Eu uso as que eu acho bonitas. As cores que eu acho bonita de qualquer marca. Tá? É... E eu acho muito bonita as cores da... Das coloridas da... Da Bela G. Tá bom? Então, a gente fez um rolinho. Tá? E vamos abrir aqui. Essa parte aqui, ó. Como eu já ensinei. Né? Nos outros anões. Vai abrindo e vai alisando. Né? Sempre dessa forma aqui, ó. Abre bem. Traz aqui de cima pra baixo, né? Porque a gente tem que abrir pra chegar de orelha a orelha, né? Como eu já ensinei. Aí, ó. Parece um chapéu de bruxa. Mas não é. Ó. Trazendo aqui. Tá pequeno. Vamos aumentar. Né? Acho que eu vou... Qualquer hora, acho que eu vou aumentar a quantidade de massa dessas toquinhas aqui. Né? Pra ficar mais folgado pra gente, né? Isso. A gente abaixa. O ideal, gente, é que a cabecinha esteja seca, tá? Ó. Certo? A gente abaixa. Blabão. Vamos abaixar um pouquinho aqui atrás, né? Eu não gosto de mexer muito com a... Com a massa quando ela tá muito molinha. Isso. Se você quiser, também, você pode pôr uma tirinha aqui no acabamento, tá? Aí, a gente vem aqui e vai fazer algumas marcações, tá? Nele todo, tomando cuidado pra não amassar a nariz, pra não estragar a barba, ok? Ó. Certo? Aqui. E aí, você pode... O lado que você quiser, tá? Você entorta a... A toquinha dele. Certo? Tá pronto o nosso anão. Ó. Tá vendo? Engordinha. O ideal que eu falei pra vocês. Evitem de... É... Fazer quando... Tipo, faz a calcinha. Deixa ela pronta. Faz o corpinho, deixa secar depois pra fazer a montagem. Tá bom? Tá aqui, ó. Nosso anão, brabinho. Deixa eu abaixar um pouquinho essa barba dele aqui, ó. Não tá aparecendo a boca brabinha. Boca brabinha. Assim. Bonito. Muito bonito. Tá bom? Tá aqui, gente, o nosso anão. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Na quarta-feira tem o próximo anão. Uma boa semana pra vocês. Um beijo. Que Deus abençoe todos. A vida de cada um. De cada família. Todo o pessoal lá do Ates, que é uma família pra mim. Né? Muito especial. E... Fiquem com Deus. Beijo grande no coração de todos vocês. Tá bom? Tchau! Tchau!